Música Bem vindos a Mais Chapéu do Presto No programa de hoje eu trouxe o terceiro volume do Cassidy Dos Pasquale e Rui E que encerra essa maxi-série em 18 partes Que foi publicada lá na Itália Entre 2010 e 2018 E a Editora 85 trouxe em dois anos Tudo aqui pro Brasil também Foi uma jornada muito interessante É uma história muito interessante, muito legal, muito envolvente Que vai nos levar a esse ritmo da década de 70 Com toda a ação e todo o cenário É o pós-gangster, sabe? É aquele momento onde a gente não tem Existem grandes chefes criminosos Mas é principalmente os sobreviventes das guerras Sobreviventes de guerras como o Vietnã Que voltam, não encontram o seu lugar mais na sociedade São até alheios, são excluídos da própria sociedade Os Estados Unidos excluem os seus soldados Depois que eles voltam E na tentativa de se reencontrar Ou de encontrar um caminho Acaba entrando pro crime Já que não se reconhece nem no país Nem nas leis que existem naquele país mais E esse cenário de contracultura Esse cenário de revolta contra o próprio status quo Onde os Estados Unidos não se acreditam mais Em tudo que foi pintado Sobre a grande nação O grande local da esperança e do trabalho Principalmente desde a Segunda Guerra Mundial O Pasquale Rui constrói uma narrativa Que vai remeter também a esses filmes De criminosos tentando viver a sua própria vida Viver o sonho americano a partir das suas próprias regras E é a construção do cast O cast é quase um anti-herói Ele é um criminoso, faz assaltos Assalto a banco, sequestro Mas ele tem algumas regras E ele e o grupo dele Ou pelo menos o grupo que participou com ele na guerra É o que ele consegue ter mais controle Sobre a situação Bem, foram 18 edições lançadas na Itália Que a Editora 85 trouxe pra cá Ainda tem outras três histórias Que foi lançado posteriormente Pasquale Rui retorna pro personagem Em histórias pregressas Histórias que passaram antes Da série principal E que bem, Editora Script Estou esperando Foram três edições na Itália Duas aqui no Brasil Já comprei ano passado Estou esperando que seja Entregue essas duas edições Mas quando ela vier A gente conversa sobre ela Por enquanto Eu acho que tem que dar o parabéns Para a Editora 85 Que vem fazendo um trabalho sensacional Desde Não lembro se em 2018 Ou 2019 Começou com o Damper Logo tinha o Mr. No Tinha várias outras historinhas De histórias fechadas Que vinha tanto Acho que eles não pegaram a historinha ainda Mas tinha Romança Fumete E tinha outros títulos Além de pegar também O Diabolique da Astorina Enfim A Editora 85 É uma das principais editoras Aqui do Brasil Que publica Sérgio Bonelli Na sua diversidade E de forma constante Isso A gente tem que dar o braço a torcer É muito legal E dessa vez É a primeira grande série Que eles estão terminando E estão terminando muito bem Sempre com um formato Um formato bem Mais acessível Capacartonado Aquelas coisas Vendidos pelo Catarse Enfim Nessa terceira Terceira encadernada Que vem As edições 13 a 18 A gente pode Até pensar o cast De forma De forma Dividida Vai em vários atos Esse terceiro encadernado Essas Seis edições finais Elas meio que formam Uma única história Que se Que prepara uma conclusão Desde o início Diferente do que a gente tinha Até então Bem O personagem do cast Como eu disse Ele é um criminoso Faz vários assaltos E na primeira edição Ele morre Ou era pra ele ter morrido Numa das fugas Num dos trabalhos Que saíram errado Mas ele é salvo Por uma entidade O bluesman Um cara Um negro Que vive Tocando uma gaita Ele está de terno No chapéu E toca uma gaita No meio da estrada Esse bluesman Esse bluesman Ele faz Ele remete A toda essa Essa mística Do homem da encruzilhada Dos Até Dessa ideia De vender a alma E da própria Da própria característica Dos músicos De jazz Que vem pegando A partir da década de 30 Nos Estados Unidos E o lado místico De vender a alma Para você conseguir Mais tempo na terra E conseguir Talvez Encontrar uma redenção Ou pelo menos Fazer as últimas Não simplesmente morrer Mas fazer as últimas Não deixar nenhuma ponta solta Para o próximo mundo Bem, isso aqui é a primeira edição Nas edições seguintes A gente tem a apresentação De cada um dos personagens Cada um dos amigos Companheiros de batalha Família Que ele teve que se separar Filho, irmã Toda uma trajetória Que vai construir Esse anti-herói Que é um anti-herói A forma como ela é construída Como ela é apresentada Pelo Pasquale Rui É de um anti-herói E aí Esse último arco A gente O leitor Ele mergulha já Nesse Ato final De redenção Ele tinha 18 meses De vida Mais 18 meses de vida Bluesman Dar isso para ele E são 18 edições certinhas Cada uma Representando mais ou menos Um mês Mas pelo menos passando Que permite passar esse tempo A gente tem Logo no início A edição número 13 Do Gianluigi Gregorini Que foi publicada Lá em maio de 2011 A gente acompanha Um pouco mais Do passado do personagem Tentando explicar Quais eram esses Conflitos que ele tinha Com a classe criminosa Que ele também pertencia E que vai explicar Um pouco Sobre Como chegou Na situação Atual A edição passada A gente vê muito mais Sobre a guerra No Vietnã E as alianças Que ele teve E o resgate Dos amigos Que ele acabou deixando Ao longo do tempo Essa aqui já começa Focada principalmente No cast Nesse passado Contando O que é O que representa O presente Inclusive Fechando Com vislumbres Do que a gente A gente viria Encontrar Na última Na última edição Ou pelo menos Possibilidades Da última edição A partir de então O Cassidy Sabendo que ele já está Nas últimas Ele tem Meio que seis meses Para resolver As últimas pontas soltas E isso referente A família dele Ele volta para Los Angeles A gente vê uma busca Do FBI Muito mais acirrada Muito mais próxima Do personagem E aí Bem Los Angeles Ele está se envolvendo Com Pessoas famosas Com o cinema Com Inclusive Uma classe Artística Que Basicamente Se Desenvolve Quase como Uma Como criminosos Num mundo paralelo Para um querendo Subir em cima do outro Para conseguir mais sucesso E a gente tem vários Vários desenhistas Eu só queria Realçar alguns Que eu gostei mais Ou não gostei O Jean-Louis Gregorini Achei muito legal o desenho Acho que é o melhor deles André Borgioli Que faz a edição número 14 Na linha de tiro Eu acho que foi o desenho Que eu menos gostei Ele tem mais traços Mais soltos Vira uma Quase que De uma forma mais caricata Os personagens É até São traços soltos Que acaba carregando Em algumas expressões Mas que eu não Achei tão legal E os outros desenhos São mais interessantes Elisabetta Barletta Faz parte do elenco A gente tem O Fábio Valdambrini Também Que acho que é um dos Também outro desenhista Bem legal A forma como ele Faz As resoluções E no meio disso Os grandes inimigos São tanto criminosos Que participaram De golpes com ele Quanto criminosos Do mais alto escalão Como os senadores Dos Estados Unidos Que tem a sua Sua esposa E sua filha Como reféns Barra esposa Bem Os planos vão sendo Desenvolvidos A história vai caminhando Para o fim Numa pegada Cada vez mais Acelerada Acelerada Não no mau sentido Ela tem Um ritmo Crescente De tensão E de urgência Quer se ditar Para morrer Ele não sabe Exatamente Tudo que ele Precisa fazer Para essa Para essa redenção Quais são os Elementos Que ele precisa Resolver Para ter paz Nesse pós-vida Que provavelmente É o inferno Ou pode não ser Pode ser A não existência Não importa O que O que vem depois Ele precisa resolver O que Tudo Enquanto ele está vivo E aí Essas questões São muito bem Trabalhadas Pelo Pasquale Rui No final Como uma edição extra Que foi publicada Na Itália Depois nessa versão Mais caprichada Né Desses encadernados Como sempre Desde a primeira edição Tem um texto Né Uma Uma narrativa em prosa Que vai Eu acho que Ela fica muito Mais clara Nessa última edição E aí Revelando mais Como um epílogo Um pós-Casset O que acontece Depois Com todo mundo Um último adeus Tanto do Pasquale Rui Quanto dos personagens E um último adeus Para os leitores Tá certo Que não foi um último adeus Porque depois A gente teve A própria As histórias Que foram publicadas Como eu disse Na Lei Histori Mas Em questão De desenvolvimento Cronológico Cronológico Essa narrativa final É a que vai dar O encerramento E vai dar A despedida Para o personagem Putz É sensacional Ainda tem Essa arte Da capa Que vai pegando Cada uma das capas São Muito Muito bonitas Né Com esse Tipo de desenho Tipo de coloração Que a gente tem Aqui Numa capa Contínua Enfim Esse foi O Cassidy Vamos ver O que a Editora 85 Vai Separar Né Para a gente Nos próximos Nesse próximo ano Tem várias séries Ela tem O próprio Tem o Mr. Noé especial Tem outras historinhas Especiais do Mr. Noé Talvez Vais serem publicadas O próprio Dumpir Que continua sendo publicado E ficando Crescendo Numa história Cada vez Mais intensa Com o próprio Dumpir Seus parceiros Enfrentando vampiros Enfrentando Criaturas Místicas De várias De várias Mitologias As histórias Extra As histórias Fechadas Que eles publicam O Saguaro Tem o Sententoto Todas as Revistas Os títulos Em conjunto Com a Lorubono Enfim Editora em 85 Tem muito potencial Tem escolhas Sensacionais E tem Encadenados Acessíveis Então é isso Já rasguei Seda Para o Leonardo Para a editora E que Venham muito mais Títulos como esse Essa aqui foi uma Escolha muito interessante Gostei bastante E que Quem gosta Quem gostou Dessa narrativa Talvez goste Bastante também Ele é diferente Ele é anterior Mas também é Do gênero Policial Mais ambientado Nos anos 80 Que é o Nick Ryder Então Bem Talvez vocês Curtam Experimentem pelo menos Nick Ryder Acho que vale a pena Experimentar Todos esses títulos Dá para comprar Tanto pela Amazon Quanto Eu não lembro se eles tem site Mas Vez ou outra A cada dois meses Praticamente Tem um Catarse aberto Então dá para comprar Pelo Catarse E aproveitar A compra Da edição Que está sendo lançada Naquele momento Com outras edições Anteriores De todo o catálogo Da editora E tem o Diabolique também Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Quero saber de vocês Pasquale Rui O próprio Cassidy Gostam ou não gostam O que vocês mais gostam Do Editora 85 A gente conversa Com os comentários Enquanto isso Me sigam no Arroba Presta o Gaudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Não Agora não é todos os dias Mas tem 4, 5 posts Por semana É bastante coisa Então sempre com Filmes e séries Resenha sobre filmes e séries Procura lá no No Instagram Arroba Presta o Gaudio Também tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda muito A sempre trazer coisas novas Quadrinhos como Cassidy Como Paco Roca Como outros E até mesmo Os mais mainstream Seja Bonelli Seja os super heróis Além disso O Fortaleza Quântica O podcast de eu Amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes e séries Quadrinhos Entrevistas Várias recomendações Episódios de certa forma Temporais Procura o Spotify O Correio Ou qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos O Correio Não lá Vamos ver E seis